Eu achei ele muito bem construído, muito agradável de ver, tristinho de tudo, mas tem uma coisa ali do já feito, já visto. Isso não desmerece o filme, só não torna ele memorável. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda, cheia de energia, de iniciativa. Segurem-se na poltrona, digam olá, digam adeus, digam até logo mais e aguentem a emoção. Não chega nem perto do nove, olha, com boa vontade vale uns quatro. Virou queridinha da academia? Virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Esta mulher é um espetáculo. E às vezes você passa de um momento em que você está dando uma gargalhada para um outro momento em que dá aquele aperto no seu coração, porque os sentimentos que estão em jogo aqui são muito verdadeiros. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Mas prevejo alguma unanimidade de opiniões de maneira nenhuma. Nesse aqui está cada um por si. É pagar para ver. É um crime só contra as pessoas que por algum motivo decidiram se envolver num projeto como esse. Quer jogar dinheiro fora? Não jogue fora. Doe para os médicos sem fronteiras, mas não faça um filme como esse. Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de reconstruir a sua fé na humanidade. A minha anda bem abalada nos últimos tempos, que não tem preço. Talvez algumas pessoas então se perguntem por que isso é tão extraordinário quanto todo mundo vem dizendo que é. Primeiro, é sim, extraordinário, é excepcional, é uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Agora, eu vou dizer, é uma obra-prima.